Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu vou responder uma pergunta que vários seguidores têm feito aqui para mim, logo abaixo, aqui nos comentários do YouTube. E essa pergunta é o seguinte, Sofia, mesmo com a taxa de juros, a taxa Selic, caindo cada vez mais, a gente deve manter os nossos investimentos para fins de reserva de emergência atrelados à taxa Selic ou ao CDI, como é o caso do Tesouro Selic ou dos famosos CDBs de liquidez diária que rende 100% do CDI. E é exatamente sobre esse assunto que eu vim falar aqui hoje. Será que ainda vale a pena a gente manter a reserva de emergência ou a reserva de oportunidade, aquele dinheiro que a gente pode vir a precisar a qualquer momento, atrelado ao Selic ou ao CDI, que é uma taxinha que anda muito próxima ao Selic, ainda que a Selic esteja em um pleno ciclo de queda e que venha a cair cada vez mais? Mas antes de partir para esse conteúdo, eu queria dar dois recados muito importantes. O primeiro deles é para você considerar se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que vier um vídeo novo por aí você seja notificado e para você dar um like nesse vídeo porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Além disso, eu queria lembrar você de que agora na segunda semana do mês de janeiro, para você começar o ano com o pé direito, fazendo diferente, fazendo mais e melhor pelo seu dinheiro, eu vou abrir a primeira turma do ano do meu treinamento Mapa do Tesouro, Treinamento sobre Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior, que já conta hoje com mais de 2 mil alunos e no qual você pode contar com o meu suporte de dúvidas direto pelo WhatsApp. Se você quiser saber mais informações sobre esse treinamento, quiser saber como funciona, custo, garantias, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, preencha um breve formulário com as suas características, os seus objetivos, o seu perfil de investidor, que assim que a gente se aproximar da abertura das vagas, eu vou te mandar todas as informações que você precisa saber para em 2024 se tornar o meu aluno. Dito isso, vamos então ao conteúdo, vamos ao que interessa. Bom, para falar sobre isso, antes é extremamente importante você saber o que é a chamada reserva de emergência ou reserva de oportunidade. E a reserva de emergência ou oportunidade é aquele dinheiro que qualquer um de nós investidores precisa ter, que vai nos socorrer, nos auxiliar, quando a gente tem de fato uma emergência, um imprevisto, precisa de um dinheiro com o qual a gente não estava contando. Imprevistos, pessoal, emergência acontecem com qualquer um, e é exatamente por isso que a reserva de emergência é o primeiro investimento que qualquer investidor iniciante precisa ter. Isso porque não adianta você querer investir em outros tipos de aplicação, com outros horizontes temporais de investimento curto, médio e longo prazo, se acontece alguma coisa no curtíssimo prazo e você não tem de onde tirar esse dinheiro porque o seu dinheiro está preso e investido sem liquidez. E é exatamente por isso que o seu primeiro passo como investidor e sempre ao longo da sua vida como investidor, você deve criar e manter a sua reserva de emergência que ela deve corresponder entre 3 a 10 vezes aproximadamente o seu custo fixo mensal e que vai te amparar então no momento em que você tem uma despesa emergencial, por exemplo, uma despesa de saúde com a qual você não estava contando, ou por exemplo, você pode vir a perder o seu emprego ou você pode ter algum problema, um acidente de carro, algum problema na sua casa que precisa de um reparo imediato, ou seja, numa série de imprevistos que podem acontecer e pra isso então você precisa dessa reserva de dinheiro que vai te amparar nesses momentos. E é exatamente pensando nisso que você precisa investir a sua reserva de emergência em um investimento seguro de renda fixa porque não pode ter menos dinheiro do que você investiu na hora que você for precisar e que tenha o que a gente chama de liquidez diária, que é a capacidade diária do seu investimento que está ali aplicado, ser resgatado e transformar em dinheiro livre, líquido, pra você utilizar, como você bem entendeu. E pra essa finalidade, pra compor a sua reserva de emergência, que também pode ser uma reserva de oportunidade, né, você pode ter um dinheiro guardado pra te amparar em momentos emergenciais ou também dinheiro guardado pra você alocar futuramente em ativos que possam vir a aparecer no mercado e que sejam num determinado momento extremamente atrativos. E seja pra sua reserva de emergência ou pra reserva de oportunidade, que independentemente, né, precisa ser um dinheiro fácil, rápido, que você vai ter em mãos a qualquer momento, que eu sempre falei aqui no canal sobre usar o Tesouro Selic ou os famosos CDBs de liquidez diária pra esse objetivo. Isso porque tanto o Tesouro Selic, que é um investimento, né, seguro, sólido, de renda fixa e que vai te remunerar com base na Selic emitido pelo nosso Tesouro Nacional, quanto os CDBs de liquidez diária, que vão te remunerar por um percentual do CDI e ser emitidos por bancos, por instituições financeiras. Esses dois tipos de investimento não vão te colocar em risco, não vão te fazer perder dinheiro e vão te dar a liquidez diária, que é então a necessidade que você pode vir a ter de resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Né, e pra quem não sabe, aí a Selic, que corresponde à rentabilidade do nosso Tesouro Selic, é a nossa taxa básica de juros da economia, que até agosto de 2023 se encontrava em 13,75% ao ano, um patamar extremamente elevado, e agora se encontra no final de 2023 em 12,25% ao ano. Ou seja, se o Tesouro Selic, que tem a rentabilidade da Selic, antes tinha uma rentabilidade muito maior, quando a Selic estava em 3,75%, agora a rentabilidade desse título está cada vez menor quanto mais a Selic cai. E com os investimentos como o CDB de liquidez diária, que rendem um percentual do CDI, essa mesma questão, esse mesmo fenômeno de redução das rentabilidades também acontece. Isso porque, pra quem não sabe, o CDI, ele é uma taxinha que anda de mãos dadas, ele sempre acompanha a Selic, e fica ali em torno de 0,1% abaixo da Selic. Então se a gente tem uma Selic que saiu de 3,75% ao ano, e hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, em novembro de 2023, se encontra em 12,25%, o CDI saiu de 13,65% e agora está em 12,15%, derrubando não só a rentabilidade do Tesouro Selic, como também do CDB de liquidez diária. Porque o Tesouro Selic, ele vai render a Selic que estiver em vigor durante o período que o seu dinheiro for ficar investido, e os CDBs de liquidez diária vão render um percentual do CDI, que vai ser o CDI em vigor durante o tempo em que o seu dinheiro vai ficar aplicado. E quanto mais a Selic cai, pessoal, infelizmente, a rentabilidade desses investimentos de renda fixa também cai cada vez mais. Eu, inclusive, fiz uma simulação aqui pra te mostrar os impactos de uma Selic cada vez menor sobre os seus investimentos de renda fixa pra fins de reserva de emergência, como é o caso do Tesouro Selic e dos CDBs de liquidez diária. Olha só. Olha só, pessoal, eu tô aqui dentro do site Clube dos Poupadores, utilizando o simulador de CDBs pós-fixados, e calculei aqui qual que é a rentabilidade de um clássico CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI. A gente tem hoje o Tesouro Selic como alternativa para investir pra fins de reserva de emergência, a gente tem o Tesouro Selic 2029, que na minha visão é o melhor título do Tesouro Selic pra você compor sua reserva de emergência, e a gente também tem clássicos CDBs de liquidez diária, como CDBs, por exemplo, do Banco Itaú, que rende 100% do CDI, e CDBs de bancos menores, como é o caso do Banco Decoval e do Banco Sofisa, que rendem 107% e 110% do CDI, respectivamente. Lembrando que dentre os dois bancos menores, esses, pra minha visão, são CDBs que têm as melhores rentabilidades frente à solidez e segurança dessas instituições, inclusive se você não é correntista do Decoval ou do Banco Sofisa, que são dois bancos menores, mas ainda assim seguros, sólidos e confiáveis, e que têm excelentes oportunidades de investimentos em renda fixa, não só em CDBs, como em LCIs, LCAs, já falei sobre essas duas instituições nesses vídeos que vão ficar aqui em cima no Destaques e também ao final dessa aula de hoje. Mas então, fazendo uma simulação para um CDB de liquidez diária que rende, por exemplo, 100% CDI, que é o clássico exemplo do CDB de liquidez diária do Banco Itaú, que é também um excelente CDB de liquidez diária, ainda que ele tenha uma rentabilidade menor do que a de bancos menores, como eu acabei de citar, se a gente for olhar aqui nesse simulador, pessoal, eu coloquei aqui os parâmetros do quanto que rendiam o CDB de liquidez diária lá em agosto desse ano, quando a gente tinha Selic em máxima histórica de R$3,75. E aí, pessoal, eu fiz aqui uma simulação do quanto renderiam R$5.000 aplicados nesse investimento, nesse CDB de liquidez diária com rentabilidade de 100% CDI, nessa época quando a Selic estava em 13,75% e, consequentemente, o CDI 0,1% abaixo, em 13,65% ao ano. E aqui considerei a rentabilidade, o percentual do CDI que esse CDB do Banco Itaú, ele rende, que é 100% CDI. Se você quiser fazer uma simulação com o CDB de liquidez diária que renda mais, só você vir aqui nessa calculadora gratuita, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí, pessoal, olha só, em um ano, R$5.000 investidos nesse CDB do Itaú, quando a gente tinha Selic em máxima histórica, retornariam para a gente em R$5.688,27 em termos brutos e descontado o imposto de renda em R$5.567,83, um rendimento líquido de R$567,83. Só que, pessoal, a Selic caiu de lá para cá, a Selic saiu de R$3,75 e agora se encontra em R$12,25 e, obviamente, o CDI também caiu. E, por isso, eu fiz uma outra simulação aqui para vocês verem com o CDI agora em R$12,15, 0,1% abaixo da Selic atual para vocês verem a diferença. Os mesmos parâmetros, R$5.000 investidos por um ano, a rentabilidade de 100% CDI. E dá só uma olhadinha aqui. A rentabilidade líquida, pessoal, caiu de R$567,00 em um ano para R$505,40. E se a gente for levar em consideração as projeções que o mercado financeiro faz para Selic até o final de 2024, pessoal, se vocês olharem aqui no boletim Focos, que é divulgado periodicamente pelo Banco Central, o mercado financeiro precifica que até o final de 2024 nós teremos Selic a 9,25% ao ano. E uma Selic como essa, num patamar de 9,25% ao ano, nos entregará um CDI de 9,15%. E aí eu fiz o cálculo aqui de rentabilidade nessa terceira tela aqui do simulador de CDB de liquidez diária. E com uma Selic a 9,25% e um CDI em 9,15%, um CDB como esse, investindo R$5.000 por um ano, vai nos retornar futuramente R$380,57. Então, é notório que a sua rentabilidade cada vez mais, pessoal, da reserva de emergência ou oportunidade, ela vai cair. E aí vem a pergunta que várias pessoas me fizeram. O que fazer agora? Como contornar essa queda precisa de rentabilidade que a gente está tendo, reflexo da queda da nossa taxa básica de juros da economia. E nesse cenário, pessoal, eu vou ser muito sincera com vocês, eu vou ser o mais transparente possível e muitas vezes falar para você algo que você não esperava, algo que você não queria escutar, porém é extremamente necessário. Infelizmente, ainda que a Selic esteja cada vez mais baixa e que isso reduz a rentabilidade dos seus investimentos de renda fixa, a gente não pode abrir mão da liquidez diária sobre a nossa reserva de emergência. Isso porque não adianta nada você ter um investimento que te traga um retorno maior, como, por exemplo, um CDB até mesmo prefixado, ou uma LCI ou uma LCA, que são investimentos de renda fixa isentos de imposto de renda, mas que não te trazem uma liquidez diária. Isso porque não adianta nada você ter um retorno maior, sendo que você perde nesse seu investimento a característica mais importante que ele precisa ter, que é a capacidade de se transformar em dinheiro vivo, livre, para você utilizar a qualquer momento, caso ele tenha uma emergência, uma necessidade de uso emergencial dessa reserva que todos nós devemos ter. Então, pessoal, ainda que a gente não tenha um prognóstico bom para as rentabilidades futuras dos nossos investimentos de renda fixa para fins de reserva de emergência, a nossa clássica reserva de emergência, ainda assim você precisa ser firme, persistente no seu propósito, que é o quê? Deixar o seu dinheiro da reserva de emergência num ativo seguro e que tenha liquidez. Porque não adianta nada ter investimento que a gente mais se ele não vai te entregar a principal necessidade desse ativo, que é isso, né? Você ter certeza que quando você for precisar desse dinheiro ele vai estar disponível e mais ainda, né? Que você não tenha menos dinheiro do que você resgatou, porque eu sei que quando a gente tem uma queda nas taxas médias, né? pagas por investimentos de renda fixa, muita gente fica tentada a migrar para a renda variável. E você pode até fazer isso com uma outra parte do seu dinheiro, inclusive, é extremamente válido e legítimo. Mas para fins de reserva de emergência, pessoal, não. Não existe reserva de emergência alocada a investimento de renda variável, por menos volátil que ele seja, e não existe reserva de emergência alocada a investimento de renda fixa, que ainda que seja seguro, não te entregue a liquidez já. Então, mantenha seus pés firmes no lugar, ainda que as rentabilidades venham reduzindo. Porque investimento de renda fixa, você não escolhe olhando só para a rentabilidade, você escolhe olhando para o objetivo que você tem, a necessidade que você tem, e as características que aquele investimento vai te entregar, que são exatamente essas, a dos CDBs de liquidez já. Vou deixar aqui, ao final, um vídeo com a minha seleção dos melhores investimentos para fins de reserva de emergência ou oportunidade, investimentos que são seguros de renda fixa e que tem a liquidez já, para você ver logo em seguida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.